O cerco fica unido! Olha! É um preocupador! Operação Resgate Afrocircense em ação! Sim, senhor, capitão! Lancem a forca! Eu sou um leão marinho! Tá no mesmo! É só diversão! Mergulhar, mergulhar, mergulhar! Vamos sacudir! Você e eu também! Ah! Nossa! Encolhe essa paz! Me impressionou! Tensão cumprida! Agora vamos dar o fora daqui! Esperem! Esperem por mim! Stefano! Não me deixem aqui! Essa não! Vai, Stefano! Tobe! Vem! Venha, meu amigo! Stefano! Sacana! Eu quero a sua cabeça! Sacana! Alex! Martin, me dá uma corda. Deixa comigo. Tropa afro em ação! O que vai fazer? Nós vamos fazer trapézio americano. Então vamos. Frank, Jonathan, prontos? Com certeza, chefe. Vai, vai, vai. Tia, pega o Stéphal. Alex! Cobras aquáticas! Se eu vou cair, sua cabeça cai comigo. Eu acho que não. Vamos lá. Você vai cair, mas a minha cabeça fica comigo. O Stéphal, ele conseguiu! Seus xis de caçadora acabaram de voar. Porque você mexeu com o rei! Esse é o lugar de animais como você. Senta. E o menos você vai cair okay na vida! E aí Então é que vai cair.